O Homem que Mordeu o Cão Nas últimas horas Algumas coisas fizeram-me sentir Extremamente idoso Uma delas foi ontem à noite O facto de uma jovem Que trabalha no 5 para a meia-noite Que é a Liliana Ela estava a falar ontem do quanto a mãe dela gosta do meu trabalho E lá está Eu sempre com esta ideia na cabeça de que mães de adultos Mesmo que sejam jovens adultos São de outra geração E isto até ao momento em que a Liliana me diz Tu e a minha mãe vocês andaram ao mesmo tempo na escola secundária de Benfica E eu penso, ora porra Ah Nuno, mas calhar Foi uma mãe muito jovem Eu tenho uma filha com 20 anos E tenho 25 Pois é Isso é estranhíssimo Mas é deprimente Que eu continuo a pensar Que todas as pessoas que trabalham nos mesmos projetos Que eu têm mais ou menos a minha idade Mas é isso que acontece Eu ainda tenho muito aquela ideia Não sei como é que é com vocês Mas eu tenho muito aquela ideia de Nós os jovens Um raiz-me à parte Sabes que no outro dia chegou ao pé de mim um senhor De bigode Sim Eu vejo desde que tenho 9 anos E ele não deve haver um engano nas contas Bom dia E fugiste E foste-te embora É verdade É verdade Eu preciso sentir E acho que vocês também Mas eu preciso sentir Que há pessoas mais velhas do que eu E por isso fiquei contente Quando estava a fazer a triagem de histórias Para contar hoje E vejo esta A avó é presa Após ser apanhada A conduzir bêbada em biquíni E depois foste a ver Mas sabes que Eu imaginei uma senhora tipo Miss Marple Nestes preparos Eu leio a avó E penso nisto A mulher de Miss Marple Surfar 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 Miss Marple Obrigado Obrigado Depois então li a notícia A notícia diz A avó é presa Após ser apanhada A conduzir bêbada em biquíni Senhores Ela tem só mais meia dúzia de anos Do que eu É uma mulher de 49 anos E quem fez a notícia Não se preocupou em colocar no título Jovem avó é presa Por ela ter só 49 anos Não é avó só E isso inquieta-me Tenho 43 Estou a começar a ser material avô E só não me torno mais Porque o meu filho ainda só tem 5 anos Mas tudo à minha volta Parece estar a cantar Já não vais para nós Já não vais para nós É terrível Eu ando com a sensação De que toda a gente é mais nova do que eu Já não vais para nós Toda a gente é mais nova que eu Eu tenho essa ideia Olho para a minha família Olho para a minha mãe Minha mãe é mais nova do que eu Não sei Devemos estar agora a chegar A crise da meia-idade Sobre a avó Que foi presa Após ser apanhada A conduzir bêbada em biquíni Isto aconteceu na Flórida Nos Estados Unidos E devo dizer E isto é mais animador Que a senhora Apesar de ser uma idosa De 49 anos Aguenta perfeitamente bem O biquíni E tem um corpo ótimo Ah, tu foste ver Fui ver Vi a fotografia Sim, sim É uma gilfe É uma gilfe Sim, sim, sim Se não sabem o que é uma gilfe Saibam o que é uma milfe E depois percebem E acrescentem o gilfe Eu acho que o que se passa comigo E com outras pessoas da minha idade Não sei se vocês sentem isto Ou acho que não Que é pequenito Mas 43 anos Eu não percebo bem o que é isto Estamos encalacrados Numa idade parva Em que Nem somos velhos Nem somos novos Eu sinceramente preferia Já que é impossível voltar para trás Para os 23 Avançar já para os 83 É esta indecisão Que me dá cabo dos nervos Eu neste momento Acho que me sentia mais confortável Se fosse inequivocamente idoso As pessoas apontavam para mim E diziam Lá vai, velhinho E davam-me um lugar em sítios Sentes aqui, velhinho E eu percebi o que era Bom Agora que já vivi uma Estas tamanha tinta É que não, não é? Não é? É pá, sim Isto não é nada Isto não é nada É um estranho 43 anos O que é isto? É velho? É novo? O que é isto? Não sei Bom No Japão O indivíduo trai a mulher com outra A mulher sabe exatamente exercer vingança Da forma mais dolorosa O indivíduo em questão É um fanático das tecnologias Sobretudo das tecnologias Que têm uma maçã trincada Estamos a falar do tipo de pessoa Que vai fazer filas durante a noite Para a porta das lojas Para ser um dos primeiros a comprar Cada coisa nova que sai E estamos a falar de um indivíduo Que tem tudo Computador, mesa, portátil, tablet Pensem num produto da popular marca E ele tinha Com grande orgulho Tem o relógio? Já deve ter Para além de ser fã destes produtos O sujeito Não fazes perguntas Não comente Passou de muito definitivo Pensem num e ele tem Nas outras tempo o relógio É isso Agora calem-se um bocadinho Para além de ser fã Destes produtos O sujeito era aparentemente Também fã de enganar a mulher E ela descobriu Então o que é que ela fez? Logo após ter dado de caras Com provas da traição Foi só isto Ela pegou Cuidadosamente em todo O caro equipamento Que havia em casa E que o homem tinha comprado E no qual tinha profundo orgulho E peça Foi transportando tudo Para a casa de banho Ok? Mais precisamente Para dentro da banheira Ela depositou lá dentro Toda a coleção De produtos tecnológicos Do marido Nos quais ele tinha Tanto orgulho Então fechou o ralo Então fechou o ralo Da banheira Não, não pôs o relógio Lá dentro também Não sei se tem Não sei Não seja chatinha Miranda Vamos acreditar que tem Ela fechou o ralo E não desiste Fechou o ralo Da banheira E pôs a água a correr Minutos depois Computadores Portáteis Tablets E talvez um relógio Estava tudo submerso Estava tudo submerso E nesta altura Ela pegou no telemóvel dela Tirou fotografias E enviou para o marido Agora imagine o tipo Onde quer que ele estivesse A receber aquela fotografia Em SMS Era a casa de banho dele A banheira dele E todo o equipamento dele Debaixo de água Diz a notícia Que ela mergulhou Todo o equipamento Em água morninha E reparem neste detalhe Juntou sais de banho Ah, ok É bonito Eu gosto desse detalhe É um pormenor Muito, muito requintado E vai puxar de 50 quilos de arroz E vai muito, muito Diz que a areia de gato Também funciona Diz que funciona A areia de gato Talvez sim Talvez sim Eu fico espantado Com o poder da moderna Areia de gato Aquela silica Tem que ser aquela Pois é isso Se ficar ali tudo Em cada molho Faça ainda apanhar Pronto Agora Vou então ali jogar Dominó para o jardim Com os meus amigos E ter impotência A bandalhoca Com o homem que mordeu o cão Entretanto O José Pelácido Osório Pôs no nosso Facebook Uma fotografia De um conhecido Estalboçamento do Porto Que se chama justamente A bandalhoca O homem que mordeu o cão É uma oferta Omes Place Abril é o mês da saúde Trate-se Omes Place.pt O homem que mordeu O cão